Mais uma vez juntos, que o Senhor te abençoe, é bom meditarmos na Palavra de Deus. Estamos vendo alguns instrumentos colocados nas nossas mãos que são armas poderosas para que a nossa vida cristã seja uma vida de vitória. Já falamos do nome de Jesus, do sangue dele e da Palavra. Hoje, quero falar para você da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E olha bem o que Pedro fala às autoridades daquela época, depois de curar um homem paralítico que tinha mais de 40 anos. E desde seu nascimento estava daquele jeito. Ele diz assim, Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconhecei sim a fé que vem por meio de Jesus, deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. É a fé no nome de Jesus. Não é a fé em qualquer coisa. Não é em qualquer entidade. É a fé no nome de Jesus Cristo. Como ela faz diferença? A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. E a fé é o canal que te leva a apropriar-se das promessas que Deus tem para você. Abra seu coração. Haja por fé. E você verá coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. Que o Senhor derrame graça sobre você. Traga cura, restauração, traga salvação, traga fortalecimento na sua vida. Um abraço. Eu aguardo você com a gente. E até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. Até lá.